Assista a mais de 2 mil canais e mais de 48 mil conteúdos entre futebol, filmes e séries atualizados diariamente. E o que é melhor, sem pagar mensalidades. Com a Red Max TV, você terá acesso ilimitado a tudo isso e muito mais. Receba o aparelho no conforto de sua casa com frete grátis, com o sistema Red Max já instalado no aparelho. Fique livre de mensalidades e curta todos os canais da TV aberta e fechada. O Red Max não precisa de antena nem de instaladores. Você só vai precisar de acesso à internet. Aí basta conectar a sua TV ao aparelho e pronto. Agora você nunca mais vai perder o jogo do seu time de coração. Uma das grandes dúvidas dos nossos clientes é em relação à entrega. Se a gente realmente entrega o que a gente vende. O nosso departamento de vendas está aqui prontinho para te ajudar. O suporte também prontinho para te ajudar. Não faz nenhum sentido se a gente vendesse tanto assim e não entregasse. Então está todas as etiquetas geradas aqui. As notas fiscais. Tudo prontinho aqui. As vendas do último dia aqui. Está mais de 100 vendas para fazer a entrega hoje. Então não tem por que não entregar para você. Aqui tem um box sendo configurado para a entrega para o cliente. Tudo bonitinho. E tempo real você está acompanhando o que está acontecendo aqui. Feito isso ele já vai aqui para a caixinha. O cliente comprou quatro. Então já vamos entregar para ele já. Está bom? E aí é só acompanhar o rastreio pelo site do Correios. Está comprou? O suporte vai te atender. Está bom? E aqui o manualzinho com todos os seus logins e senhas que vai estar dentro do seu bolo. Acabou de chegar mais outro para mim aqui. Falou. Show de bolo. Fala pessoal da Red Max. Tudo bem? Produto incrível. Acabou de chegar. Adorei. Fala pessoal da Red Max. Chegou para mim aqui. Adorei. Tá? Super indico. E vou comprar mais um. A Teixada em Alcânia. Enquanto a Pitava. Beleza. Acabou de tirar meu Red Max agora. Estou assistindo minha iCarly. Lógico está muito da hora. Estava rodando um diazinho. Fiz que minha TV já estava travando um pouquinho. E agora está muito boa. Pessoal, acabou de chegar meu Red Max aqui. Já instalei. Produto maravilhoso. Vou assistir um filme agora. Red Max. O melhor do cinema e TV na sua casa.